Bom, gente, então, o que a gente pode esperar para hoje? Então, me apresentando primeiro rapidamente, eu sou o servidor público da Secretaria do Tesouro Nacional, trabalho lá desde 2005, final de 2005, entrei no concurso para trabalhar na área de TI, na área de governança de TI principalmente, mas já mudei de área duas vezes, a primeira foi para ir para trabalhar na área de estudos fiscais, foi aí onde eu comecei a trabalhar mais fortemente com o R, em seguida participei de um processo seletivo para comprar o grupo técnico de comunicação estratégica nas dados onde eu atuo atualmente e com a função, digamos assim, de cientista de dados. Lá a gente trabalha principalmente com o R, Na verdade, o R é a nossa principal ferramenta, não trabalhamos com nenhuma ferramenta paga, a gente trabalha com o R no desenvolvimento de diversos tipos de produtos e que é justamente, a gente poderia, em seguida, começar apresentando esses três tipos de produtos que são justamente para a gente tentar comunicar um pouco melhor, para a gente tentar se comunicar um pouco melhor com a sociedade através de soluções de ciências de dados, de visualização de dados e coisas desse tipo. Então, o que a gente pode esperar para essa noite aqui, a gente fazer um tour por alguns produtos que a gente já desenvolveu, nas categorias que eu estou identificando e que eu queria mostrar para vocês. A gente pode fazer um tour também pelo nosso repositório de dados abertos, para vocês conhecerem a existência desses dados que são importantes para a sociedade de consumir. E aí, no finalzinho, a gente tem alguns exemplos já com código em R que eu queria mostrar para vocês. A gente vai executando aqui e vai mostrando o que esses caras estão fazendo. Acho que esse seria mais ou menos o roteiro desse nosso webinar de hoje, Adriano. Bacana. E o que seriam esses três produtos principais que você comentou do Tesouro no trabalho com R? Essa tela que eu estou compartilhando aqui com vocês é a nossa página do Tesouro Transparente. É onde a gente coloca aqui os nossos produtos finais. Então, de cara, vou dar um reload nessa página. Você já está vendo esses três carinhas aqui que são os GIFs que a gente fez em R com o GG Animate que mostra a evolução de três variáveis mais importantes do acompanhamento da política fiscal, que é o resultado primário, a dívida pública federal, o estoque da dívida pública federal e os gastos da União, as despesas pagas pela União em algumas categorias mais importantes. Então, de novo aqui, são GIFs que a gente chama a atenção do usuário. É interessante que tem alguns momentos de ruptura, como esse momento aqui do resultado primário, parte do azul para o vermelho e que mais ou menos coincide com o aumento do crescimento da dívida pública federal. Então, a gente tenta chamar a atenção através desses recursos de animação. Então, esse é o primeiro exemplo, logo de cara mesmo, do que a gente faz no Tesouro Transparente. E aí, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha principalmente na produção de história, de storytelling. Então, aqui de novo, só acho que foi muito rápido. Então, em categoria histórias, então aparecem algumas histórias e a maioria dessas histórias fomos nós que produzimos. Então, existem algumas características nessas histórias que eu vou explorar um pouquinho melhor mais adiante. Só estou mostrando aqui rapidamente só para indicar que nós fazemos storytelling com dados e também temos visualizações de dashboards mais direto ao ponto. Nesse caso aqui já é o inverso. Dos estudos, das visualizações que existem, apenas essa daqui, BESPN 2017 Interativo, fomos nós que fizemos, que mostra algumas dinâmicas de composição de indicadores contáveis a partir da estrutura do plano de contas aplicado ao setor público. Então, esse é o tipo de trabalho que nós fazemos e também temos algumas esse trabalho de a gente fez um API em que a gente disponibiliza em tempo real algumas variáveis da política fiscal. Então, por exemplo, esses valores aqui, 52 bilhões negativos, 62% do teto de gasto atingido, 833 bi de receita primária líquida e 885 bi de receita primária, despesa primária total, esses valores em si, eles estão sendo consumidos de uma API que nós fizemos. Essa API é de consumo interno. Inclusive, essa API é o que a gente vai dar uma explorada um pouquinho na nossa prática. Tá bom? Essa é uma parte mais de visualização que é, que fundamenta, que assim, que representa grande parte do nosso trabalho, esse trabalho de comunicação, principalmente, que a gente pode dizer, um trabalho de comunicação com a sociedade, tá? mas também fazemos alguns trabalhos internos que aí eles não aparecerão aí, né? Alguns trabalhos aí de machine learning, algumas coisas desse tipo, que eles são de consumo interno e não vão estar presentes no tesouro transparente, tá? E a outra coisa que a gente, vale a pena a gente chamar a atenção, são os dados abertos do tesouro transparente, tá? Eu vou voltar aqui para o tesouro transparente, e bem aqui no menu, nós temos, na categoria, nós temos aqui dados abertos, quando a gente clica aqui, a gente cai no repositório de dados abertos. Para quem já conhece, isso aí é um repositório típico do SECAM, é um indicador de, é um índice, um grande indexador de dados abertos e também um repositório, nesse caso, a gente também utiliza como repositório, e aqui nós temos vários dados que o tesouro transparente disponibiliza, que o tesouro disponibiliza, e que algumas das nossas histórias, dos nossos produtos, eles consomem dados daqui, ou a gente gera dados ao final do nosso trabalho, que acabam sendo disponibilizados nesse repositório, tá bom? Então, o que eu queria mostrar agora, são as categorias de histórias, principalmente, que a gente tem, tá? Eu vou começando com uma categoria que é a categoria de história pura, história telepulo, tá? Esse daqui é a última história telepulo que a gente produziu, Aqui ele já tem alguns recursos bem mais avançados do que a gente fazia normalmente, que é um trabalho que principalmente o Thiaguinho, nosso colega, e que também faz parte do grupo de membros da Escola de Dados, ele tem desafios muito interessantes nessa área de visualização, utilizando D3 e outras ferramentas de visualização, então ele teve esse desenvolvimento muito forte aqui nessa página aqui, então aqui é uma história sobre as 258 empresas do Estado brasileiro, é uma história que vai se contando através de dados, né? Storytelling através de dados, então tem GIFs que mostra a proporção das estatais em relação às regiões, né? E aqui a gente faz um ranking das empresas, quantidade de empresas por estados, duas categorias, dependentes, não dependentes, uma não informada, e aí vai mostrando dados, vai contextualizando dados, mais animação aqui, então de modo geral essa é uma estrutura de um storytelling com um dado, mas sem interação com o usuário, as interações que tem são mais focadas nas animações, né? Então esse produto aqui, especificamente, Adriano, ele foi muito bem recebido pela comunidade, pela sociedade, por pessoal que pesquisa extrema de estatais, pelos jornalistas, né? Saiu algumas matérias sobre isso, né? e tem sido um dos nossos campeões de audiência essa história aqui, tá? Bom, então essa daí é o storytelling pulo, e eu queria passar agora para mostrar para vocês um storytelling misto, onde nós temos uma contação de história baseada em dados, mas também temos aí algumas possibilidades de interação com o usuário. Então essa possibilidade, ela está bem representada nesse produto, ressignificando o resultado do Tesouro Nacional. Então o resultado do Tesouro Nacional é um dos principais indicadores que é produzido pelo Tesouro Nacional, tá? Só que as pessoas não têm muita noção do que seja, e a ideia aqui é justamente a gente contar o que é o resultado do Tesouro Nacional, mostrar os componentes do que seja o resultado do Tesouro Nacional, indicar o que é o resultado primário, o que é o superávit primário, o déficit primário e outras palavras grandes aí do vocabulário fiscal, né? E aqui a gente já tem mais possibilidades de interação, esse gráfico aqui por exemplo, que é o resultado primário em si, ele mostra as curvas de receita de resultado primário, que é essa curvazinha aqui que jura em torno do zero, a receita líquida e a despesa total, a despesa total é o verde, a receita líquida é azul, e aqui mostra como é que evolui o resultado primário, que em grande parte da série histórica, ele é bem comportado em torno do zero, mas principalmente depois de 2014, ele começa a entrar numa curva mais negativa, né? E foge bastante aqui do zero, né? Então o usuário pode navegar aqui verificando os pontos da curva e pode, por exemplo, dar um zoom como eu estou fazendo agora aqui e blocar uma janela e ir navegando. E aí pode inclusive fazer coisas mais interessantes ainda em termos de interação. Aqui, por exemplo, a gente tem, oferece todas as séries temporais de todas as rubricas de receita ou de despesa que compõem o resultado primário e o usuário pode selecionar alguma rubrica que interesse a ele e fazer alguma análise, né? Por exemplo, eu escolhi aqui imposto sobre a renda e o dado que está aparecendo aqui é imposto sobre a renda, mas eu posso escolher IPI FUMO. O IPI FUMO é tão pequeno, vocês estão conseguindo ver que ele nem aparece assim, né? E aqui nós temos o próprio relatório em si que ele é disponibilizado através de uma interação dinâmica. Então, vou até colocar aqui um exemplo. Observe que a visualização normal, ele mostra o valor indexado pelo IPCA e acumulado em 12 meses. Você pode ir trocando isso, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou trocar aqui para... Vai manter indexado pelo IPCA e eu vou colocar mensal. você observa que a curva que era uma curva suave, mais ou menos suave, ela fica uma curva nervosa, né? Ela está mostrando ponto a ponto da série temporal e eu vou clicar bem aqui nesse ponto aqui, nesse ponto verde de outubro de 2016 que é um ponto fora da curva. quando eu faço quando eu faço esse clique serve que o relatório do RTN ele é automaticamente alterado e mostra o relatório que aconteceu em outubro de 2016. Então eu posso entender, ver o relatório em si e extrair alguma explicação para entender o que foi que diabos que aconteceu para que em outubro de 2016 houvesse um valor, um pico tão grande, tá certo? Então, essa informação ela vai estar presente aqui no relatório e está bem aqui, ó. A receita de outubro foi fortemente influenciada pela arrecadação referente à repatriação de recursos. Então o usuário tem uma visualização da série temporal, se achar alguma coisa curiosa ele pode clicar no ponto que ele acha interessante e fazer a leitura do que ele acha importante aqui. Então essa é um tipo de visualização em que nós misturamos uma linguagem explicativa de contação de histórias, no caso especificamente uma explicação do que seja alguns conceitos com a interação com o usuário. E é interessante que a gente vai avançando começa numa coisa bem básica e vai tentando avançar um pouquinho nas análises. Aqui a gente já tem um pouquinho de econometria mais avançada usando algoritmos típicos de econometria de séries temporais que é um caso de análise de tendência e aqui já tem um gráfico que faz análise de sazonalidade por exemplo aqui que é bem relevante que é bem fácil da gente ver que é o imposto de renda de pessoa física observem aqui que a série temporal ela há uma uma período da declaração exatamente mês de abril ele é mais persistente nisso daí então aqui nós temos sazonalidade temos um pouquinho de gamificação tem um quiz e tal e tem um pouquinho da nossa filosofia de dados abertos de transparência então é isso esse é um produto em que a gente mistura essa questão da interatividade com a cotação de histórias com a cotação Obrigado.